Dorival Júnior acabou de ser apresentado e já falou que não é a seleção de ninguém como o Neymar, como o Tite, como o Fernando Diniz, mas é uma seleção diferente. E também isso causou muita polêmica nas redes sociais, tal como você vai ver como é que ele não acredita nos treinadores do Brasil e como muita gente ainda assim critica o Dorival para a seleção brasileira. Se liga só nisso. Seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazemos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar credibilidade a todos nós. Então eu peço de coração que o torcedor volte a participar do dia a dia da nossa seleção, que vivencia a nossa seleção como sempre foi. E num segundo momento, também tão importante quanto, eu convoco a cada um dos senhores, a cada um de todos os profissionais que fazem parte do futebol, que estejam envolvidos de alguma forma com o futebol. Futebol brasileiro precisa de cada um de vocês. Nós não podemos nos dividir entre uma seleção com o nome de repente de Filipão, de Tite, de Mano Menezes, de Fernando Diniz, não. Nós temos uma seleção brasileira, uma seleção do povo. Então, a partir de agora, não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro. Nós vamos... O atleta tem que entender que ele está vestindo uma camisa muito pesada. Os atletas têm que voltar a sentir um pouco mais o tamanho da seleção brasileira. O trabalho do treinador brasileiro tinha que ser um pouco mostrado, falado, trabalhado. As pessoas vão ver que não é tudo que é lá fora. Nós ficamos lá... Denilson, eu fui quatro vezes para fora. Nós ficamos a última vez com o Wagner Mancini. Cara, não tinha novidade nenhuma. Nada assim excepcional. Mas aqui tem novidade? A exceção do trabalho do Guardiola. Não, é que lá eles desenvolvem um processo. Um dia conversando com o Ancelotti. A gente na mesa dele. Ele nos recebeu, parecia que eram nossos amigos. Legal isso. Para receber, sem conhecer, três, lógico, da mesma função, da mesma função. Mas isso é a força do futebol brasileiro também, né, Dorival? Pode ser, mas foi muito também por uma ligação do Falcão para nos receber. É o dono da Itália. É, fora isso. Que é dono da Itália. Então, e ele querendo conversar com a gente, ele falou, mas por quê? Vocês não têm segurança no Brasil? A gente estava naquele dia, era 14 de fevereiro. Então, a gente tinha... Hoje? A primeira... É, porque eu acho que as pessoas têm uma consciência um pouco maior do que é o trabalho de um profissional. Com o estrangeiro. As pessoas têm essa consciência com o estrangeiro. Aqui no Brasil, desculpa. É, essa paciência com o estrangeiro. É que nós estamos num momento, nós estamos num momento que acabou dando certo alguns trabalhos importantes. O trabalho, principalmente, do Jesus foi um trabalho muito bom. Fantástico. Acabou encontrando resultados. Agora, o próprio Abel encontra ótimos resultados. Nós temos que reconhecer. Agora, eles estão pegando... Pegaram um time como o Palmeiras no melhor momento, em termos de equilíbrio em todos os aspectos. Estrutura boa. Estrutura boa. O que é que tem no futebol brasileiro? Vamos pegar os técnicos que estão à frente dos times brasileiros. É o Filipão? Já em final de carreira faz tempo? É o Renato Gaúcho? É o técnico? Na minha opinião, dessa vez, tinha que ser um técnico estrangeiro. Mas aí, o pessoal na Argentina e em Portugal deve se falar o seguinte. Fica. Vocês não têm outra ideia, não? Não têm mais inspiração? Então, é um beco bem sem saída. Um beco sem saída. Agora, tem que ver que ele vai ser técnico da seleção para dirigir dois amistosos e depois a eliminatória só lá no final do ano. Tem tempo. Vai ter um vidão, né? Vai ter um vidão. Para se programar, para viajar o mundo inteiro, para escolher jogadores que serão relacionados. Eu confesso que eu estou muito confuso com tudo isso. Eu acho que a indicação do Dorival Júnior por esse presidente, não sei se é interino, se é presidente definitivo, não sei o que foi a dele, é a prova concreta da zona que é o futebol brasileiro. Acho que nós primamos por termos aí um futebol vistoso, bem jogado, mas acima de tudo efetivo. E nós não podemos deixar essas características. Nós temos que tentar manter o máximo possível. Temos que voltarmos a protagonizarmos grandes jogos. Nós temos capacidade, qualidades e potencial suficiente para isso. Mas todos nós temos que entendermos um pouco mais o que representa essa seleção. E, acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais as suas responsabilidades a partir do momento que sejam convocados. Os atletas têm que voltar a sentir um pouco mais a camisa da seleção. Eu acho que a lição que o Zagallo nos deixou é uma lição que tem que ficar guardada para o resto da vida de todos nós que somos profissionais do futebol. Tudo que esse homem conquistou, a referência que ele foi, ele tem que deixar marcado essa condição. Tem que preferenciar o atleta que venha à seleção brasileira. Ele não pode deixar de ter essa gana, essa garra e essa vontade de querer ganhar a todo momento. E aí, muita polêmica na internet sobre a chegada do Dorival na seleção brasileira. Então, eu quero saber, na tua opinião, se o Dorival é a pessoa certa para continuar nesse cargo, a pessoa errada ou alguém melhor para ocupar esse cargo na seleção brasileira. Valeu? Até os próximos vídeos. Nos vemos por aí. E fui!